Bom dia, Bruno Giannini e ouvintes do programa Rádio News da Estrela FM. Vitrine para as novidades de flores e plantas comercializadas por Olambra para todo o Brasil, a Expo Flora apresenta as novidades e tendências do setor. Este ano, a busca às origens é a inspiração para a mostra de paisagismo e decoração. A coordenadora da mostra, Karina Tácola, explica o porquê desse tema. Como a gente ficou dois anos recluso, cada um na sua casinha, a gente quis trazer esse lugar da origem, né? Então, assim, foi um momento de grande reflexão para todo mundo esses dois anos. Então, a gente achou que esse lugar da origem é aquele lugar íntimo lá dentro, bem profundo da gente, e a gente quis trazer isso para a Expo Flora. O que a gente pode fazer com essa informação dessa intimidade que levou a gente lá? Esses dois anos trouxe o que de reflexão para a gente? Então, a gente quis trazer esse tema para a mostra de paisagismo da Expo Flora. E aí foi muito interessante porque a gente vê que esse tema origens, ele é olhado através de várias lentes. Então, assim, cada profissional trouxe um olhar diferenciado para o tema origens. Então, isso é incrível porque trouxe uma diversidade enorme para a mostra. Na busca pelas origens, os profissionais criaram ambientes de bem-estar que valorizam a integração do homem com a natureza, com a fauna e a flora. O primeiro ambiente, criado e executado por professores e estudantes do Centro Universitário Adventista de São Paulo, por exemplo, representa o Jardim do Éden. A doutora em Arquitetura e coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unaspe, Jussara Bauerman, conta que tudo foi pensado para proporcionar a aproximação do público com o primeiro Jardim da Humanidade. Todos os nossos painéis que a gente tem desenhado nas paredes aqui do muro, do nosso estante, foram desenhados por alunos. O envolvimento foi direto de alunos, professores, funcionários também. E a gente resgatou, então, essa harmonia que tem na natureza, onde as formas são mais orgânicas, existem muitas texturas, cores, e elas estão todas em harmonia. Não tem, assim, essa separação, como a gente está acostumado a fazer os jardins, né? Mais dividido, as flores, os arbustos. Não, aqui a gente trabalha tudo em harmonia, resgatando esse primeiro jardim, como é na natureza hoje que a gente vê, né? Que a gente tem uma ideia, né? De como seria esse jardim. Outros ambientes são um convite à integração com a natureza e a rotina saudável. Essa é a proposta do ambiente à natureza e sua arte, elaborado pelos artistas de Olambra, Marisa Trípia, Luciana D'Amato e Pedro Galli. A natureza já tem o seu poder de cura. Vamos explorar isso, vamos olhar para isso, né? O amor que ela transmite, os benefícios que ela transmite. Então, nesse ambiente, você procurou misturar flores, arte e aromaterapia. Isso, isso mesmo. Buscando aí um equilíbrio, mas sempre baseado na natureza. Exatamente, né? A natureza tem que estar presente em nossas vidas, porque nós somos natureza. Esses são apenas alguns dos 18 espaços presentes na Mostra de Paisagismo e Decoração da 39ª edição da Expo Flora. Confira na edição de amanhã do programa Rádio News outros ambientes que trazem tendências e soluções criativas para ambientes internos e externos com respeito à sustentabilidade. Ana Paula Zilho para o programa Rádio News da Estrela FM.